Você sonhou com touro preto? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte, valeu, não venci, mas ficou me olhando de longe. Ele era preto. O internauta colocou esse comentário num outro vídeo onde eu falo de sonhar com touro preto. Bom, ele não venceu touro, mas o touro ficou de longe olhando, então quer dizer que ele está sendo observado. E o touro preto representa forças ocultas. Alguém está monitorando o sonhador. E a cada oportunidade que tem, ataca ele indiretamente. Porque as forças espirituais utilizam o pavilhão mental dos demais para interferir negativamente, ali para agredir a pessoa, desafeta. Então, a pessoa que sonha com o que é atacada por gado preto, ou perseguida por gado preto, ela tem ali gente ciumenta, gente invejosa, mas que a perseguição destas à nossa volta acentua-se pela intervenção oculta no pavilhão mental delas. Por isso é muito importante nos agarrarmos à fé em Jesus Cristo. Se você está se vendo em sonho perseguido por touro preto ou gado preto, faça comigo a seguinte afirmação, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Querido e maravilhoso poder Criador, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em nós, e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Eu me declaro super protegido, super próspero, super saudável, super alegre, super feliz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior. Já aconteceu, está feito. Amém. É muito importante você ter o domínio do seu pavilhão mental ao sonhar com gado preto, porque, assim como um desafeto seu procura controlar você ou monitorar você ou atacar você por intermédio do pavilhão mental das outras pessoas, certo é que ele está atuando ou tentando atuar diretamente no seu pavilhão mental para fazê-lo tomar decisões errantes. Então, é muito importante que você faça essas afirmações em várias vezes no seu mental durante o dia, para magnetizar a autoproteção. Quando você faz estas afirmações, os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando o seu astral muito positivamente. Você não está vendo, mas está sim acontecendo. É muito importante você ter autoestima o tempo todo e vibrar alto. As frequências do touro preto, desemprego, inveja, feitiço, doença, ressonam nessa altura, porque são frequências baixas e nunca passam nessa altura aqui. Quando o ser humano deixa a vibração dele cair, essa vibração dele entra ali em frequência com as coisas negativas. Daí o ser humano passa a sentir todo tipo de coisa ruim na sua vida. Por isso é importante vibrar alto. E para vibrar alto, é importante ser muito grato com todos o tempo todo, amar indistintamente. O amor eleva a vibração do ser humano. É por isso que Jesus Cristo falava tanto no amor ao próximo. E é muito importante também você fazer o bem, sempre que estiver na sua mão e em seu poder, e se a pessoa que está à sua frente tiver merecimento. Então, faça o bem, ame, mantenha a sua vibração alta para que você possa minimizar os impactos de terceiros ocultos na sua vida, no seu astral. Porque a cor preta do gado está fazendo ali uma alusão àquilo que é oculto, àquilo que é desconhecido, à ciência do sonhador. Prezado internauta, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Quando as pessoas que não querem ver você bem, quando elas têm associação com espíritas, com forças ocultas, você pode vir a sonhar que é perseguido por um animal preto. Pode ser um cachorro, pode ser um bode, pode ser um porco preto, mas geralmente os animais de cor preta em sonho estão fazendo alusão a espíritos malignos. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, te convido e já te agradeço, te agradeço de coração e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.